Música Corredores, está começando para você que assiste pela web, canal 25 de Jundiaí, TVR Sorocaba, canal Fôlei Alphaville e mais um programa Fôlego. Olha quanta gente veio aqui pegar atá. Vamos começar agora uma das provas mais bacanas de trilha do Brasil, a maior prova do Brasil em número de inscritos são 2.600 participantes, entre eles a galera de barulhos aqui do Jundiaí. Está valendo a partir de agora mais um programa Fôlego. Estamos aqui em Garatá para mais uma corrida maravilhosa e o programa Fôlego é sempre presente com a gente. Valeu Gustavo. Como é que você se sente sendo uma estrela recorrente de aparições dentro do programa Fôlego? Estou muito lisonjeada, porque o Fôlego é maravilhoso. Valeu Zezé. Obrigada. O Gustavo sempre me corta nas gravações. Agora eu estou sendo obrigada a falar aqui. Uma largada da Igaratá, bora brincadinha de trem de novo. O tempo não está só como ele queria. Ah, não, queria o... Nublado, está ótimo. Uma prova, bora. Bora. Música Tchau. 3,300. Começou a subida, bicho. Quase 4km de subida. Vai ficar um garção aqui, né? Agora é tudo roxo, mano. E aí, garoto? Com licença, mano. Valeu, valeu. Boa, gente. Boa, gente. Burra, cadeira, subida na terra, bicho. Fala, Gustavo. E aí, meu? O que você pede de novo? O que você tá, cara? Miami, né? Miami. Música 100,500. Acabamos de completar a primeira subida, mais longa. Você viu o vídeo de 2014? Pois é, é isso aí. A parte mais dura já foi. Uma pena essa acerração, bicho, que a gente tá perdendo o visual aqui de cima, que é muito bacana. Mas hoje, não vai rolar. Bora. Corre! Bom, se você viu essa prova, eu corri ela em 2014, no ano passado eu não vim. Essa prova é uma prova muito bacana pra quem tá começando na montanha porque a gente tem poucas trilhas e muitas estradas de terra. Tem uma grande subida agora que acabamos de passar, até o quilômetro 6, mais ou menos. Mas depois disso, terreno plano e visuais magníficos. Uma pena que a gente vai perder hoje o visual. A minha grande curiosidade é saber como que vai estar a represa, que há dois anos tava muito baixa. Tava faltando água. E, esse ano, conta das chuvas de mar. Isso aí deve estar mais bonita de ver. Bora lá! Tá sendo um treino bacana. Semana que vem, nessa hora, eu já terminei a Tua Oxas. Se Deus quiser, as pernas aguentar. Junto com a Mari. Então, hoje é na medida. 23K. Um pouquinho de dificuldade, subida, terra. Nada de trilha. Vamos torcer o pé. Vamos arriscar. É isso aí. Bora! Rodrigão, o homem que pediu a mulher em casamento no K21. Bora, Rodrigão! Você sabe que, bicho, aqui nesse canal já teve um pedido de casamento lá no Rio. Você é o segundo homem que pede mulher em casamento na corrida que essa câmera registra. agora, bicho, a minha missão é fazer com que essas mulheres sejam honradas e ser escadas de verdade. Tudo questão de tempo. Daqui uns 10 anos. Me noivado. É isso aí. Força aí, velho! Bora! Vamos lá! Mais um parceiro registrando. É... o visual aqui de Galatá. Como você chama? Sidney. Valeu, Sidney. Um promóvido. Tomás. Asse JC. Um họcgem impressionante. No tror compromisso. Vamos lá. Amém! Bom provavelmente. Tchau. Bem, quilômetro 11 e 400, chegamos na beira da represa e a impressão é que ela está um pouquinho mais cheia esse ano do que a última vez que tive aqui, foi 2014. O ano passado, 2015, no auge da crise hídrica, os relatos dão conta de que estava muito, muito vazia a represa. E mesmo tendo chovido, que choveu esse mês de março, e choveu muito aqui em São Paulo, nesse mês de março, ainda está uns 6, 7 metros abaixo do nível. Mas que é bonito aqui, é bicho, se liga. Música Quando você está correndo, você está meio desestimulado, olha quem você encontra no meio da trilha. Música Quando você está correndo, você está meio desestimulado, olha quem você encontra no meio da trilha. Música Aí galera, tudo bem? Estou aí em mais uma corrida de montanha. Agora essa aqui é mais fácil, mas eu não vou, não pode fazer comparação. Agora essa prova aqui, para quem quer começar montanha, quem é do asfalto e quer conhecer montanha, essa prova é ideal. Falei? Porque ela não tem muita subida, ela é plana. Falei? Olha, eu não posso falar, é uma prova fácil para os iniciantes, para começar. Começa nos 10 quilômetros, claro, né? E depois parte para o 23. E pode ir para o 23 com facilidade, tranquilo. Não, o cara pode vir para o 23 aqui, porque a prova de 23 aqui também é fácil. E aí mano, como é que você está? Eu só estou meio cansado, porque eu tomei duas garrafas de vinho ontem. Então deu um litro e meio de vinho, mas mesmo assim, está fácil até para quem bebe. Até quem bebe pode vir. Não, Rafael, tua prova continua sendo um espetáculo, velho. Visual sensacional. Mas é bonito, visual. É uma delícia de correr. Agora nós estamos na parte mais bonita, que é a Mata Atlântica. Isso é lindo, olha. Modéstia à parte, eu gosto de provas simples, porque eu gosto de correr. Eu gosto de provas simples para correr. É terra batida. Esse ambiente de Mata Atlântica aqui é o meu preferido. Para correr, para correr. Olha o pinguim correndo então. Eu corro que nem um pinguim mesmo. Com um pau. Olha uma reunião inusitada aqui em Garatá. Esse trio Parada Dura aqui, bicho. Azul Crinô, Vila Langostura, ano passado. Vocês lembram do Emerson Bizan? O homem da câmera no K15. Você pode ir por um dia no K15. Você pode ir por um dia. E o homem que carrega uma bigorna correndo. Esse aqui é o quentinho do saco do Bizan. Eu deixo ele chegar na minha frente para ele tirar a minha foto da chegada. É, eu gosto de tirar a foto dele na chegada. Mas agora ele vai ganhar de mim. Bora, gente. Muito bem, 18.400. E agora até o final, amigão. A grande ladeira. Desculpa desanimar vocês. Mas daqui até o final. É isso aí, vamo. Tamo junto. Vambora. É isso aí. Para terminar, com a língua para fora. Sem fôlego. Bora lá. Estou tudo bem, meu companheiro. Está terminando. Tomou com 22.400. A chegada dessa vez não é na pracinha. Vai ser no campo de futebol. E essa subidinha final. É para torcer o rabo, bicho. A bad habit. Save a bad, bad habit. A bad habit. A bad habit. A bad habit. É crabando. Valeu. Mais um 53 de denenção para a conta. Obrigado pela sua parceria. Semana que vem tem mais um. Joga Fôlego. O que é isso? 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 O que é isso?